BALANDO A BOCA DA CONCORRÊNCIA O som dos paredores 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 Música Bancadão, Bancadão Bacornete a tocar, ela desce o gato, ela desce sem parar, o saco do meu barretão Carada muito boca, balanço da erabeta, quem fica varado no balanço da gorneta Bacornete a tocar, ela desce o gato, ela desce sem parar, o saco do meu barretão Carada muito boca, balanço da erabeta, quem fica varado no balanço da gorneta Descantoladamente elas vão em penalizar, joga o pão com o patrajão na gorneta e a tocar Que é o dolor da mente ela vai o inclinizar Joga o urbano, batalha na sua mente e englocar Joga, joga, joga o pobozão Joga, joga o pobozão Joga, joga o pobozão Joga, joga o pobozão Vai não, ele vai não 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 Não tô nem aí, eu tô virando coca Hoje eu tô de folha, hoje eu tô de folha Não tô nem aí, eu tô virando coca É pra pra levantar a minha cabeça do terceiro Eu tô bem aqui, tô medo de manter no meu Hoje eu tô de fogo, tô de raiz, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô de raiz, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô de raiz, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô de raiz, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. Hoje eu tô de fogo, tô virando o copo. E eu fazendo gemidão, em cima do meu paredão Eu nunca vou fazer a boca, e aqui no meu carrão E eu fazendo gemidão, em cima do meu paredão Eu nunca vou fazer a boca, e aqui no meu carrão E eu fazendo gemidão, em cima do meu paredão Arrocha, mamãe 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 Música Música Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, diferente não estranho, a mulherada se apaixonada. Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, diferente não estranho, a mulherada se apaixonada. Música Foi um forró de vaqueirão, e eu perdi o meu amor. Música Ela me viu beijando outra, virou as costas e me beijou. Música 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 Música